Fala galera, JJJ, JJJ, Joe, Joe Jack, eu vou mostrar hoje, ainda continuando na remontagem da guitarra Aplause, esse braço, como é que eu cheguei aqui? E ele tá agora pronto pra ser montado na guitarra, vamos lá! Podemos usar palitos pra consertar coisas em guitarras? Bom, esse é um uso que, dependendo da circunstância, é ruim, mas, nesse caso aqui, vou mostrar o que eu quero fazer. Eu tinha tarraxas nesse headstock aqui, que eram tarraxas daquele tipo que tinha uma bolinha aqui, tipo essa daqui, assim. E eu tive que fazer um furinho aqui, né, em cada uma, pra poder colocar esse parafuso aqui, né? Então eu tive que fazer esse furo aqui, em todas elas. Só que eu vou voltar com as tarraxas originais, vocês estão vendo aqui que tem dois furos aqui, em cada uma, né? As tarraxas originais dessa guitarra, tem esses dois pininhos aqui, que vão aqui. E ela não precisa de parafuso, ela fica fixa aqui, com esses dois pininhos aqui, tá? E, obviamente, do outro lado tem a arruela, né? A porquinha, né? Isso aqui. Mas desse lado aqui não tem parafuso, ele é fixo. Só que vai ficar esse buraco aqui, né? Feio para burro, né? Vai ficar seis buraquinhos, vão ficar seis buraquinhos aqui. E para esse tipo de coisa, gente, não tem problema nenhum usar palito, tá? Tem algumas coisas também, tipo, é... Para cobrir buraquinho de escudo, por exemplo, né? Vai cobrir o buraco para você poder furar outro. Esse tipo de coisa não tem problema, tá? Aqui é mais estético do que propriamente de segurança ou de resistência. Então, para esse tipo de coisa, dá. É o que eu vou fazer agora. Vou cobrir esses seis buracos aqui com palitinhos de madeira. E depois vou fazer todo o acabamento aqui para reduzir, né? Para sumir, eles não vão, né? Não vão sumir totalmente. Mas esses palitos aqui são mais ou menos da cor da madeira. E acho que vai ficar mais ou menos, né? Pelo menos não vai ficar esse buraco aqui, né? Vamos ver como é que fica. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar palitos, né? Nesse caso aqui, eu vou usar... São seis buracos, então, vou precisar de seis pontas, né? Três palitos. Cada palito tem duas pontas. Todo mundo aí é bom de matemática, né? Matemática simples dessa também, se errar a conta, aí fica difícil, né? Então, três palitos, né? Então, vamos lá. O que eu faço aqui? Jogo um pouquinho de cola em cada pontinha dessa e coloco aqui. Vamos lá? Então, um pouquinho de cola aqui. Eu vou usar nos palitinhos. Não vou cortar rente. Vou deixar assim secar e depois eu corto. Melhor. Apertar bem. Deixar secar. E depois eu corto. Passou um dia inteiro. Está super seco. Agora eu vou cortar. Vou usar um negocinho desse aqui. Para cortar bem rente, né? Depois do trabalho de lixar, fica mais fácil. Você cortar muito em cima. E se você puxar também, né? Quebrar. Muitas vezes a gente faz isso embaixo do escudo, não tem problema, não. Mas aqui eu quero que fique bem rente, né? Não quero que fique... Porque se você quebrar assim, pode ser que fure lá no meio, né? Não fique bonitinho, né? A cola também ajuda o palito a ficar mais duro aqui, né? Porque o palito em si ele é bem mole, né? Os palitos de dente são bem molinhos, né? Mas com a cola, eles ficam mais durinhos. Aí agora eu vou lixar. Na verdade, eles ficaram até mais duros do que eu pensava com a cola. Não está dando para lixar muito fácil, senão eu vou tentar tirar mais um pouquinho com o estilete. O estilete é perigoso, né? É um tipo da coisa que tem que fazer com muito cuidado. E vai arranhar um pouquinho aqui? Vai, com certeza. Eu vou ter que fazer um acabamento aqui, né? Depois, porque quando eu for lixar mesmo, aí vai arranhar aqui. Aí eu vou ter que dar um jeito, mas a gente mostra isso também. Bom, agora está mais ou menos liso, né? Finalmente eu vou começar a lixar. Eu resolvi começar com 180. Não sei se é a mais adequada, mas me parece que se fosse mais fino do que isso, não ia lixar porcaria nenhuma, né? E se fosse mais grosso, ia arranhar demais. Então eu vou, sei lá, vou começar com 180 aqui, porque eu acho que, sei lá, me parece um número razoável para começar. Eu não vou terminar aqui, porque eu ainda vou passar a massa, né? Só vou dar uma lixada inicial, vou passar a massa e aí sim vou fazer o lixamento definitivo. Acho que já está bom para colocar a massa. A massa que eu tenho aqui, é essa daqui, é uma massa F12. E a cor dela fica mais clara quando ela seca. Então, também é a única que eu tenho aqui, vou usar. Mas acho que vai ser só um pouquinho mesmo, tá? Eu vou colocar só nos pontos aí que eu botei o palito. E nesse negócio aqui, que tinha um defeitinho aqui, e depois eu explico o que era. Vai entrar nos outros buracos também, mas eu vou tirar antes que ele seque. Agora eu vou limpar o que não interessa. Tirar de onde não tem nada a ver, né? Vou usar o palito também para limpar. Onde não precisa. Principalmente esses dois furos aqui, porque esses são úteis para prender as tarraxas, como a gente viu. É isso, vamos deixar secar. E aí, daqui a pouco a gente volta. Vou continuar limpando aqui. Seco. E vamos voltar para a lixa. 180 de novo. 340. 320. 400. 600. Eu tenho que dar um pulo aí, que eu não tenho nada entre 600 e 1000. Isso aqui é 1000. 1500. 2000. Depois da lixa 2000, e uma flanela, quase brilhando. Ou brilhando mesmo. Mas eu vou dar uma passada aqui de alguma coisa para proteger aqui. Tipo, acho que eu vou passar uma camada de true oil só aqui, só para proteger um pouquinho. Até porque o braço, ele tem alguma coisinha, né? Vamos lá. Passar um pouquinho de true oil aí, só para dar uma protegida. E ver se dá uma equalizada na cor. Mas pode acontecer exatamente o contrário. Deixar ainda mais evidente aí o palito. Vamos ver. É. Exatamente o que eu temia. O palito ficou mais evidente ainda. Mas não tem jeito. Eu tinha que proteger isso aqui de alguma maneira, né? Estava quase na madeira crua já. Embora já tivesse um pouquinho da camada protetor original aí que eles passaram. Mas... Paciência. Eu não gostei do efeito do true oil. Eu achei que ainda estava com o resto de, sei lá, selador original aqui. Não casou bem, não. Aí eu meti rapidinho uma cera. Cera de sapato mesmo, marrom? Só para tirar outro óleo. E eu acho que eu vou proteger com isso mesmo. Cera de sapato. Eu sei. Nada convencional, né? Mas... É cera. Tem carnaúba. É marrom. Então tá bom. Vou deixar secar um pouquinho. E depois eu vou tirar o excesso e passar uma flanela e ver como é que fica. Tirar o excesso. Bom, tá aí. Brilhoso. Acho que não tem muita diferença entre o brilho da original e o brilho que ficou. A traseira aqui do headstock, né? O lixamento foi legal. E a parte final, né? Com a cera também. Infelizmente as bolinhas, né? Não ficaram muito cobertas não, né? Mas... Melhor do que ficar o buraco. E quando botar o... As tarraxas aqui vai... Enfim... Vai ficar meio que... Mais escondido. A não ser essa daqui, né? Isso aqui, para quem está curioso de saber o que é isso aqui, o que foi isso, o que aconteceu aqui... Esse aqui foi o seguinte, o parafusinho da tarraxa que estava aqui, quebrou aqui dentro. Uma vez eu fui apertar ou tirar, não lembro, e ele quebrou. Então, para conseguir tirar o que ficou preso na madeira, só consegui arrombando em volta. Então eu arrombei e depois preenchi o buraco com massa. Que está liso, né? Está liso agora. Mas realmente a cor da massa não é a cor da madeira, né? Tinha que ser um pouco mais clara e tal. De qualquer maneira, o resultado geral, eu acho que está bastante bom. Bom, de novo, né? Melhor do que o buraco. Então, quer dizer, dá para você cobrir realmente esse tipo de coisa com palito e cola. E depois fazer um acabamentozinho assim. O lance da lixa tem que ser bem feito, porque senão você não consegue um efeito com brilho. É isso. Eu vou colocar as tarraxas aí para vocês darem uma olhada como é que ficou finalizado. Bom, e esse é o braço depois de completamente pronto, né? Já com as tarraxas, né? Ficou muito parecido com o original da Aplause. Não é pirataria, porque é realmente um braço Aplause, né? Só que está reconstruído aqui o logo. E acho que ficou bem bacana. Já envernizado e tudo. E aqui atrás, os buracos tampados. Não está perfeito, mas está melhor do que deixar o buraco. E é isso. Vamos em frente aí com esse rebuild aí. Estamos no caminho. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau.